Mentoria do aeromoço. Eu sei, eu vivo dizendo que mentoria não é necessário e que tem tudo aqui na internet e no YouTube. Mesmo assim, muita gente me pedia por esse serviço. Então, em janeiro do ano passado, de 2023, eu comecei o serviço de mentoria também. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como funciona. Primeiro, pra se inscrever, porque eu vou chamando as pessoas que se inscrevem por ordem de inscrição, e de acordo com a minha escala de disponibilidade de tempo, você precisa entrar em oeromoço.com pra poder fazer a sua inscrição. Lá você vai encontrar esta página, que é onde tem as informações da mentoria. Essa mentoria é dividida em quatro módulos. Você pode fazer um pacote com todos os módulos ou um pacote com um módulo só, o que você achar que você precisa mais. Ela não é focada em uma seleção específica. Por exemplo, a seleção da Gol, a seleção da Azul, a seleção da Latam. Não. Ela é focada em seleções. Então, o meu intuito, o meu objetivo, é ajudar você a se sair melhor e entender como melhorar para qualquer seleção. E se sair bem em todas elas. O módulo 1, por exemplo, é o módulo de inglês, onde a gente vai fazer aí uma prova de nivelamento, né? Vai ser uma prova como se fosse as das seleções mesmo, de nivelamento, para saber como está o seu nível de inglês e como você poderia melhorar. Porque eu também vou dar dicas aí de quais são as proficiências dentro do idioma, do idioma, quais são as proficiências dentro do idioma que você precisa trabalhar. Todos esses módulos têm a duração média aí de uma hora. Então, se você fizer o pacote com todos eles, vai ser uma duração total de quatro horas. O módulo 2 é o módulo de simulados. Então, nesse módulo, a gente vai trabalhar perguntas-chave de seleção, como melhorar a sua própria resposta, porque não é uma coisa engessada ou robótica, não são respostas ensaiadas. E também a gente vai falar um pouquinho sobre dinâmicas. O que é pedido? O que as pessoas vão estar analisando nessa dinâmica? Porque se a gente entende o objetivo, a gente também se sai melhor. Claro, tudo isso eu sei que eu já falei muito aqui no Instagram e no YouTube, mas vai ser de uma forma individualizada. O módulo 3 é sobre resolução de conflitos. Então, a gente vai analisar algumas situações complicadas, né? Umas situações de conflito, para saber qual seria a melhor forma ali de lidar com aquela situação. Porque resolução de conflito tem caído aí nas seleções das empresas aéreas, porque a gente sabe que os conflitos a bordo têm aumentado. E o módulo 4 é o módulo de análise de currículo. Então, se você tem um currículo e quer que eu analise, esse é o módulo para você, porque aí eu vou analisar junto com você e já te dando todos os pontos de correção, de melhoria, onde dá para você mexer no seu currículo para deixar ele mais interessante, mais atrativo, mais bonito, mais arrumado. E, além disso, nesse módulo também é um módulo meio que de tirar dúvidas. Então, além da análise de currículo, a gente usa o resto desse tempo para você poder fazer todas as perguntas que você queira para mim. E aí eu vou te responder de forma individualizada, só eu e você. Essas reuniões, esses encontros, acontecem de forma online, em dia e hora marcada, de acordo com o que a gente combinar e o que for pedido, qual módulo você escolher e etc. Eu também tenho o serviço de confecção de currículo, de acordo com a quantidade de módulos você fechar. Pode ser que tenha um desconto para um pacote. Tem todas essas informações no link, o aerobus.com. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá. Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, porque essa é uma pergunta que eu acabo recebendo muito sobre a minha mentoria. Então, está aí para vocês. Mas, se você acha que você está precisando de uma ajuda a mais, é muito bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.